Olá, seja bem-vindo, para quem não me conhece, sou o WJP Vocês que tem interesse de alugar uma casa na praia, vou estar mostrando para vocês hoje aqui Estou em Santa Catarina, na praia de Gravatá, em Navegantes Vou estar mostrando para vocês a casa que eu aluguei aqui Vou estar mostrando ela pertinho da praia, das 50 metros da praia Beleza pessoal? Acompanhe o vídeo aí para vocês verem a casa, show de bola Aqui está o mar, a casa fica logo aqui na frente, vou estar mostrando para vocês aí, beleza? Estou mostrando para vocês que é o mar, vou fazer um trajeto aqui da casa Só para vocês verem que é próximo aqui da casa Só para vocês verem, muito bacana Só vou atravessar aqui, essa rua aqui Aí tem uma casa de esquina Essa aqui ainda está reformando para alugar Está mostrando ali para vocês, está vendo? Essa aqui é a segunda casa que já é onde eu estou, que eu aluguei A gente ficou uns dias aqui Essa é a entrada da casa Terreno enorme Vou estar entrando aqui e mostrar para vocês Aqui ó A garagem aqui cabe Uns dois carros aqui Aqui também cabe mais uns três carros Quer dizer, garagem aí para uns cinco carros aqui brincando Essa aqui é a frente, show de bola Lá está os dois sentadão Estou mostrando aqui para vocês Corredor aqui, uma casa bem arejada Bacana mesmo E mais uma área do lado aqui A garagem aqui Aqui já entrando aqui já é a cozinha Deixa eu acender a luz aqui Cozinha completa Tem tudo Um freezer aqui Os armários, geladeira Fogão Não precisa trazer nada Não precisa trazer nada Show de bola Corredor aqui Com banheiro logo na entrada Para vocês aqui Banheiro Aqui já vem um quarto Com duas camas Uma de casal Uma de solteiro Show de bola Ventilador Ventilador Entrando aqui Mais outro banheiro Chique Chique Aqui uma sala de TV Segundo quarto Mais uma cama de solteiro E a outra de casal Ventilador Ventilador Aí entrando aqui o terceiro quarto Na cama de casal Também com ventilador Tem mais uma sala Tem mais uma sala Mais uma sala aqui grande também Então são quatro quartos Mais uma cama de casal Casa enorme Casa enorme Estava mostrando para vocês agora aqui A área de churrasco Aqui tem uma pia Aqui tem uma churrasqueira Uma pia Aqui Asseio Uma carninha Aqui também Show de bola Aqui um espaço enorme Se quiser até tomar um sol aqui Chique Mais um espaço enorme aqui também Lavanderia A casa completa Show de bola mesmo Não tem que reclamar não Um tanque aqui Máquina de lavar roupa E entrando aqui de novo Já é a cozinha Chique no último Show de bola A casa Quem gostou E quiser Alugar aí Final de semana Temporada Vou deixar o número Ali para vocês Ali Essa casa aqui Comporta até 15 pessoas Tem vários colchões Sobrando né Vou deixar o número Ali para vocês Ali Aqui no vídeo Para vocês Verem ali Olha o mar Olha o mar Ali 50 mil Meto da praia Lugar sossegado Não tem bagunça Não tem barulheira Vou deixar o número Aqui para vocês Quem quiser entrar em contato WhatsApp aqui Beleza Vocês vão falar com o Ricardo Valeu pessoal Essa é a casa Aqui em Navegantes Santa Catarina Valeu E é pertinho aqui De Boneyara Camboriú Valeu pessoal Deus abençoe vocês Um abraço Até o próximo Tchau 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 We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Night, yeah Feeling like a dynamite